Eu gosto de me torturar, por isso eu assino a newsletter do Smiles, dos Melhores Destinos, aí todo dia, o que que eu tenho? O que que eu tenho? Eu tenho esse monte de tentação, acho que eu sou masoquista, só pode. Gente, olha aqui de novo com as passagens, que pena que eu não vou a bosta, porque tem passagem em classe executiva por R$1.683. Deveria trocar meu Snapchat pra Marina Turismo e Diversão, só as melhores ofertas. Fazer a bela agiu e dizer que você pode substituir o seu miojo pela barila integral, que cozinha em apenas 5 minutos. Tô fazendo meu almoço agora, são 5 da tarde, não tá sendo fácil. Dica do Marinão Esse aqui é o Zombi Dice, é um jogo de dados que eu achei muito legal. Vou até ficar temática pra falar do Zombi Dice. Eu não sei se vocês gostam de jogar jogos quando vocês encontram seus amigos, ou sei lá, faz jantar em casa, enfim. Eu acho bem divertido o pessoal bebendo e jogando alguma coisa. Esses são os dadinhos, cada dadinho é uma vítima do zumbi. Tu joga 3 dados por vez e quem comer mais cérebros no final, sem levar muitos tiros, ganha. Michoni aprovou. Já é dia de ir ao correio, deixar os desapegos que foram publicados no início do mês. Eu demoro um pouquinho, desculpa pras pessoas que ganham, mas eu demoro. É que eu acho um saco ir ao correio, sempre tem muita fila. Aí o que acontece? A pessoa sente, entendeu? Que perdeu anos da vida ali sentada, esperando pra ser atendido. Palada forte aqui em casa. Hoje eu tô aproveitando a noite pra fazer um vídeo sobre produtos que eu usei e que não deram muito certo pra mim. Tipo esse esmalte aqui da Nars, que tu passa 3, 4 camadas e mesmo assim ele não cobre a unha toda. A cobertura dele é meio fraquinha. Uma pena. Porque o tom é o mesmo do blush orgasm, então né, num esmalte também ficaria super bonito. Só que ele é muito transparentoso, ele é mais uma cor pra tu passar por cima de outra, sabe? Esmalte da semana é essa coisa linda aqui da Dior. O nome é... Darling Blue. Foi a cor que eu coloquei no pé. É o Agrada Gregos e Troianos da Risqué. É um nudezinho bem legal. Quando eu filmar aqui a sobremesa da mãe, ela não me deixa porque tem que servir de um certo jeito pra mostrar bem as camadas. Ela não quer que mostre o prato, porque o prato não tá muito bonito. Então o que que tem aqui? É uma camada de biscoito embaixo. Biscoito Oreo. Bissol biscoito. Um cream cheese. O cream cheese veio o que depois? Um cream cheese com... Mãe rápido, só tem 10... Faba de baunilha. Depois nós temos o nougat de chocolate. Nougat de chocolate. Pra aprovechar, também tem doce de leite aqui no meio. Também tem nozes, importante comentar. Tem nozes. Dá um oi pro Snap, diz oi. Pra quê? Pro Snapchat, aqui pro celular. Oi. Tu gostou? Tu gostou do colar? Veja o colar da avó. Que lindo o colar da avó. Esse é um colar que tu gostou muito, né, avó? Gosta de todos? Mostra o anel, mostra o anel. Tem o anel. Eu acho que ela tem 94 anos. Ela vai fazer 95 de novembro, hein, gente? Hoje eu fui fazer mão e pé. E aí eu tinha esquecido de levar um chinelo pra usar depois que o pé estivesse pronto. Aí eu corri na Renner, porque o salão fica no shopping. E não tinha chinelo, mas tinha umas coisinhas bem legais. Acabei comprando. E então deixa eu mostrar pra vocês. São algumas coisas que eu mostrei naquelas fotinhos do provador. Eu acabei levando esse vestidinho aqui, azul marinho e branco, com listras, lindo maravilhoso. Manguinha comprida, boa pro inverno. Ele foi R$89,90. Também comprei esse vestidinho de pó preto e branco, que tem uns recortes na lateral. É a minha parte fina do corpo, então, né, vamos valorizar. Ele também foi R$89,90. Por fim, eu também comprei essa blusa cropped preta, né, estilo ciganinha, pra ficar com os ombro de fora. E eu achei cara, ela foi R$89,90 mesmo o preço dos vestidos. Hoje eu também ganhei presente. Deixa eu mostrar pra vocês. Antes eu vou contar a história. Meu pai e minha mãe, eles sempre jantam na sexta-feira, no mesmo restaurante. E num dia eles conheceram um casal que tava com um menininho pequeno, filho deles, coisa mais bonitinha. A mãe e meu pai são o tipo de pessoa que adoram jogar conversa fora, falar até com poste. E sei lá porquê, mas de alguma maneira eles começaram a conversar com esse casal que tava na mesa do lado. E aí eles descobriram que o menininho, o Santiago, ele é muito fã dos Beatles. Ele tem uns três anos, eu acho. Ele é muito, muito fã dos Beatles. O meu pai é Beatlemaníaco. Ficou super, super, super satisfeito com o gurizinho. E conversa vai, conversa vem. Eles estavam falando que ele adora a Yellow Submarine. Aí meu pai perguntou de outros filmes. O Santiago nunca tinha assistido a Hard Day's Night. Aí meu pai lembrou que eu tenho o DVD do filme. E aí ele me ligou, perguntou se me importava de emprestar ou de dar o DVD. Ele disse que óbvio que não, porque uma criança com três anos que já ama Beatles, é uma pessoa que vai dar certo na vida. Então a gente tem que incentivar esse tipo de coisa boa. Como agradecimento, os pais do Santiago me mandaram uma lembrancinha. Olha que coisa mais fofinha. São os Beatles! Os Beatles de tecido. Gente, olha que gracinha! Sério, morri. E aí aqui atrás, ó. Também vieram as letras das músicas. Todas assim, nesses tecidinhos bonitinhos que vem com uma alcinha pra tu poder pendurar. Isso aqui é lembrancinha do aniversário do Santiago. Ou seja, o Santiago fez uma festa de aniversário dos Beatles. Cara, respeito! Muito respeito nessa hora. E aí eles passaram hoje lá na casa dos meus pais pra entregar a lembrancinha. O Santiago é a coisa mais lindinha do mundo. E eu ganhei meu dia. Ganhei meu dia. Na caixa, eu acho que aqui é o nome da pessoa que fez. Bebetes Simbologias. Então se alguém de Porto Alegre quiser uns Beatles bonitinhos assim, fala com a Bebete. Liga pra Bebete que a Bebete vai te arranjar uns bagulho bom. Liga pra Bebete que a Bebete vai te arranjar uns bagulho bom. Liga pra Bebete que a Bebete vai te arranjar uns bagulho bom. Liga pra Bebete que a Bebete vai te arranjar uns bagulho bom. Liga pra Bebete vai te arranjar uns bagulho bom. Liga pra Bebete vai te arranjar uns bagulho bom.